Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e com a missão secundária, velhos ditados, novos conhecimentos dessa vez nosso objetivo, é passar por 4 pequenas ruínas, transparentes pelo deserto chegando no local, vamos ter alguns inimigos para enfrentar, enigmas para resolver, e explorar um pouco da área também eliminamos o inimigo, ativamos o mecanismo, e vamos lá, tenta entender o que precisamos fazer aqui tem uma parede invisível ali, pelo jeito, teremos que encontrar outro caminho para chegar do lado já tem um desafio aqui também, vou aproveitar e fazer ele mais inimigos aqui, padrão, e é isso ai conseguimos chegar no baú, é o item da missão, que precisamos levar para o velho abrimos a porta, mais inimigos padrão a parte boa é que é bem rápido eliminar eles, deixa só dar uma volta aqui, para pegar as moedas que estão aqui no canto e vamos partir para a proxima ruína e é isso ai, acho que conseguimos explorar essa daqui, pelo menos ali, inteira chegando na segunda, mesma coisa, nessa localização ai, os 4 pontos ficam marcados no mapa mesmo e vamos começar nossa investigação também baú, não dá para pegar o selo ai, é fechado entendi, vou tentar dar uma volta, ver se encontro outro poder se não vou esperar ele aparecer novamente, para ativar o outro mecanismo, tudo fechadinho aqui, não tem muito o que fazer esperei um pouco poder voltar, para ativar o outro mecanismo a porta abriu, aqui pelo lado de fora, é onde pegamos o selo, vamos entrar ali na porta, mais um mecanismo para ativar e o baú necessário para a missão, no topo dessa ruína, temos um obelisco, que dá para aproveitar e ver os selos que estão próximo, para resolver ele também, é só subir aqui e vir aqui na parte de cima, eu não vou completar ele agora se pedir para marcar, tem 2 selos perto dela, pegando esses 2, conseguimos restaurar eles, mais isso depois eu faço vamos para a terceira ruina já estamos chegando no local vamos dar uma olhada, para ver se encontramos alguma coisa primeiro por enquanto nada, aqui tem um piso invisível, e aqui, deu bom, mecanismo parede e parede, tenho que abrir a porta ali, faz sentido vai mostrando as paredes, que são fechadas, pelo jeito vamos ter que, interagir com aquele monte de areia por que se deu para reparar, tem um desenho, dentro dela, que não é normal, mais ainda assim, deixa dar uma volta, para ver se é só aquilo mesmo aqui é fechado aqui também, é a porta, possivelmente a saída, parede é invisível é isso mesmo, estava até olhando para ver se tinha algum selo, mas não, infelizmente é só entrar direto ali, vamos ter que colocar um personagem a Nemo, para resolver isso agora ativando o mecanismo, a porta abriu, encontramos o baú da missão e abrindo a porta para sair daqui também, vamos para a ultima ruina chegamos no local, como padrão, vou dar aquela escalada, para ver se tem alguma coisa na parte de cima um piso invisível ali mais um monte de areia, acho que não vai ter relação, com o enigma da missão tá, e rapaz, mais uma parede invisível aqui entendi, vamos dizer que é meio que um labirinto aqui, de parede invisível desativei o mecanismo, para falar a verdade, pronto a porta abriu mecanismo e baú, esse aqui foi bem rápido, mais tá bom agora temos o objetivo de voltar na Vilaru, e conversar com o velho aqui, aqui eu vou teço um oveletinho agora temos o motivo de ir embora, mas tá bom eu não tenho como é que eu vou trabalhar aqui nós temos, quente, queira, como a cabeça, a mente, que é um isso que eu vou te chamar de mim, porque a gente não vai ser bem rápido se eu não fiquei aqui fora da minha cabeça, praia que você tem que terado eu vou te chamar de mim, vamos dizer agora vamos para falar sobre a história que você quer dizer, que eu vou te chamar de mim, mas tá bom Amém. e com isso, na parte de exploração, finalizamos a missão, agora é só conversar com ele novamente, por que é a parte final, o desejo dele, por que já completamos os outros 3 objetivos de exploração e com isso, na parte final, o desejo dele, por que já completamos os outros 3 objetivos de exploração e com isso, na parte final, o desejo dele, por que já completamos os outros 3 objetivos de exploração e com isso, na parte final, o desejo dele, por que já completamos os outros 3 objetivos de exploração Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nessa parte, acabamos encerrando essa missão, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima. E aí